A perseguição e morte de cerca de 6 milhões de pessoas, a maioria judeu, é um dos acontecimentos mais tristes e vergonhosos da história da humanidade. O Holocausto durou 12 anos, seis deles durante a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo com os absurdos cometidos nesse período, não deve ser esquecido, porque mostra também a luta de um povo pela resistência. Então hoje, um pouco do que foi o Holocausto pode ser visto na exposição em cartaz no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e para falar sobre esse assunto, sobre o Holocausto, Trevas e Luz, que é o nome da exposição, nós temos aqui o curador da exposição, que também é o diretor de conteúdo do museu. Alfredo, obrigada por sua presença aqui. É um prazer. Eu queria saber como é que esse assunto surgiu lá e de que forma vocês pensaram na abordagem dessa exposição? Nós queríamos um tema para trabalhar algo relacionado à convivência, que nos fizesse refletir sobre o nosso hoje, como nos relacionamos entre nós e como queremos construir o nosso amanhã. E nós, então, identificamos no Holocausto como um elemento muito importante. Quer dizer, o Holocausto, para nós, no nosso entendimento, ele não faz parte exclusivamente da história judaica, da história de um povo. E não porque ele afetou ciganos, homossexuais, adversários políticos, mas ele faz parte da história da humanidade pelo seu impacto, pela sua repercussão. É a mesma coisa como nós não podemos dizer que a bomba atômica faz parte da história exclusivamente do Japão ou o 11 de setembro faz parte exclusivamente da história dos Estados Unidos. São eventos que fazem parte e que pautam a história de todos nós como seres humanos. Exatamente. E fazendo parte de um mesmo planeta. Nos afeta, talvez, por ter aí um conteúdo universal, que é da agressão à humanidade. Exatamente. E nós quisemos justamente mostrar isso. Como isso afetou a relação da convivência entre as pessoas. Foi um momento onde prevaleceram sentimentos de ódio, de preconceito, de racismo, de xenofobia. E aí queremos com isso pensar, quer dizer, nós hoje estamos livres desses mesmos sentimentos, dessas relações ou continua presente na nossa sociedade, na sociedade brasileira ou na sociedade no mundo como um todo. E como queremos, que amanhã nós queremos. Então, será que nós aprendemos, o que nós aprendemos com o holocausto? Bacana. E quem passar pela exposição é provocado a levar essa reflexão? Nós tentamos fazer isso. Nós começamos com uma frase. Uma frase apenas de uma filósofa alemã, judia, que no julgamento de um carrasco nazista, ela comentou. Ele achava que podia escolher com quem coabitar este mundo. E essa foi a frase que nos conduziu. Quer dizer, nós temos esse direito de querer escolher quem pode coabitar conosco esse mundo? E acabar com as diferenças, né? Como assim? Não tem como, né? Exatamente. Como se fosse possível, né? A gente vai rodar algumas imagens aí, que a gente pegou, inclusive, lá no site do Museu do Amanhã. É muito apropriado estar no Museu do Amanhã para a gente pensar justamente isso, que amanhã queremos, né? E o que a gente aprendeu com isso, como você estava falando. E por que o nome Trevas e Luz? Nós queríamos fazer um jogo, mostrar que Trevas e Luz não são dois elementos completamente distintos. Mesmo no período de Trevas, como esse foi um período muito sombrio, houve a luz daqueles que foram ativos no sentido de tentar salvar pessoas perseguidas. como muitas vezes períodos que nós podemos dizer, como hoje, atualmente, que não são períodos tão sombrios, mas que também vivemos muitos eventos de Trevas. Então, a exposição termina sem contar o final, fazer com isso, mas a exposição mostra graves violações dos direitos humanos que continuam acontecendo hoje nos nossos dias, contra as mulheres, racismos na nossa sociedade e como muito... Xenofobia. Xenofobia, boa parte da violência, das vítimas da violência policial, é a população negra, números de estupros enormes dentro da sociedade. Então, quer dizer, nós entendemos que o holocausto foi um evento único, o holocausto foi um evento na história, mas características do holocausto, de grandes violações dos direitos humanos, estão presentes hoje no nosso dia a dia. E nós tentamos... E às vezes ganham uma amplificação que a gente nem gostaria que ganhasse. Então, muito oportuno o momento. Agora, a gente viu ali nas imagens, a maioria parece ser fotografia mesmo, mas vocês usam outros recursos? Nós usamos outros recursos, nós usamos, inclusive, um uniforme original utilizado por prisioneiros em campo de concentração, que foi trazido por... Aquele uniforme listrado. Aquele uniforme listrado. E temos, inclusive, quadros, um quadro de uma artista plástica, Fai Gostrover, que foi refugiada, ela fugiu para o Brasil com a família antes, quer dizer, conseguiu se salvar e deu uma grande contribuição à humanidade. Então, nós... E aí, é um pouco... A luz é isso, né? Quer dizer, como das trevas também surgiram esses pontos de luz. Como, por exemplo, nós fazemos referência... Isso vocês mostraram agora a imagem do que é chamado dois justos entre as nações. Dois brasileiros que colocaram as suas vidas em risco para salvar judeus perseguidos durante o holocausto. Então, num período em que a população, muitas vezes, optou pela omissão e dizer isso não é problema meu, não sou eu que estou sendo perseguido, por que eu vou me expor? Não, você está sendo perseguido agora, né? Agora, exato. Mas, naquele momento, você pode ser o próximo da fila. Eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre ali, né? Na agulha, para a gente nunca esquecer, né? Não só podemos ser os próximos, mas também quer dizer não vou ser omisso com o que está acontecendo com os outros. Da mesma forma como hoje, quer dizer, posso dizer o seguinte, eu não preciso ser índio para querer defender o direito às reservas dos índios. Eu não preciso ser... Morar na Amazônia para dizer... Eu não preciso ser homossexual para lutar pelos direitos dos homossexuais poderem expressar o seu afeto por quem eles quiserem. Então, é um pouco isso, não se omitir e poder dizer esse é um problema, eu sou um ser humano, então, não preciso ser judeu para me preocupar com o problema dos judeus, ou não preciso ser índio para me preocupar com o problema dos índios. Por isso a crítica aos alienados, né? Então, a gente faz tanto e pensa tanto, né? Quer dizer, não dá para a pessoa dizer tudo bem, eu sou um alienado. Não, não está tudo bem, né? Não é legal ser um alienado. Você precisa estar antenado. Mesmo que você não levante bandeiras, que você não lute por uma causa, assim, expressamente, você precisa saber qual é o seu lugar no mundo de hoje, né? E olhar para o passado é muito importante, né, Alfredo? Exatamente. É isso que o Museu do Amanhã tenta fazer, tanto na exposição principal, como nessas exposições temporárias. É perguntar para o visitante que amanhã você deseja e o que você está disposto a fazer por esse amanhã. Hoje, né? Hoje, exatamente, até da ideia de que o amanhã ele é construído pelas decisões que nós tomamos hoje. São essas decisões que vão pautar o nosso amanhã. Muito bom. A gente está deixando o site aí no ar para quem quiser saber mais detalhes, inclusive comprar ingresso, né, e tudo mais, horários da exposição. Fica até o dia? Fica até o dia 15 de outubro. 15 de outubro. Isso, no Museu do Amanhã, o ingresso dá direito à exposição principal e às exposições temporárias, como essa do Holocausto. Terça-feira é gratuito. Olha aí, gente. Terça-feira é entrada livre. Que deixem de ir, inclusive, né, agendar com escolas e tudo mais para quem puder, porque, de fato, a gente nunca mais quer que isso se repita. E esses pequenos holocaustos, né, ou genocídios ou mazelas, né, que a gente vive na sociedade, elas também precisam ser evitadas, né? Isso. Alfredo, obrigadíssima por sua entrevista. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Imagina, a gente está sempre com as portas abertas aqui para belas iniciativas como essa. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho